Diante da Morte A morte para quem ama não tem mistério ou poder. O amor encontra na morte um novo modo de ser. Olha sempre o que produzes, se bem ou mal, luz ou treva, que a morte faz o retrato da vida que a gente leva. Toda morte que a pessoa não pede nem abrevia é a benção da liberdade na aurora de novo dia. Ninguém se acaba na morte. Toda morte é uma saída para aquilo que se busca nas ânsias da própria vida. Para quem trabalha e serve, sem desertar do caminho, A morte é a brisa da paz, chegando devagarinho. Quem foge às lutas da vida, atira-se ao desamparo. Em qualquer parte do mundo, rebeldia custa caro. Morta lagarta? Qual nada? Inércia não é o fim. Transformou-se em borboleta, ao claro sol do jardim. Morte, luto, cinza e sombra? Não te aflijas, passarão. O dia nasce de novo, em meio da escuridão. Fidelis Alves Rosas com amor Morte, luto, cinza e sombra. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL